Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Uma fonte aqui na área, mandando hoje com o vídeo um pouco diferente, tá? Hoje a gente vai estar fazendo aqui um teste de refrigerantes, né? E eu tô aqui com o Kawan, o Guigui e o Dudu pra gente fazer esse teste, né? E aí a gente tem aqui três refrigerantes, tá? A gente tem esse primeiro aqui, né? Eu não vou falar o nome, mas esse aqui é o primeiro. A gente tem aqui o segundo. São todos refrigerantes de cola, galera. Então, tem esse aqui que é da região aqui, tá? Que é o Didio Cola. Não, patrocina nós, Didio. Então, a gente vai fazer o teste aqui pra ver se eles adivinham qual que é o sabor e depois a gente vai perguntar qual que é o melhor pra ir. Beleza? Vocês estão de acordo? Sim. Não. Sim. Vocês estão de acordo? Sim. Então tá certo. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui, ó. Tem três refrigerantes, a gente vai colocar em baralhar os três. Aí primeiro o Kawan vai testar e vai provar um dos três, né? Pra ver qual que é o melhor. Qual que é o melhor? Não, pra ver se ele adivinha o nome deles, né? Tem Coca, a Pepsi e o Didio Cola. Beleza? Aí ele vai descobrir, vai tentar adivinhar o sabor deles. Vou até abrir aqui agora, ó. Primeiro. Deixa eu abrir aqui o segundo. O terceiro ali, que é o Didio, já tava aberto, galera. Então, pronto. Agora tá tudo aberto. E aqui a gente tem o canudo. Eles não vão estar vendo qual que eu vou estar colocando aqui dentro. Vocês fiquem pra ir. Não cola. Quer dizer, não cola é não saber qual que é, tá? Não ficar olhando. Deixa eu pôr aqui o primeiro aqui. Deixa eu tentar ajeitar aqui certinho aqui dentro. Primeiro que isso aí vai ser o primeiro. Vai lá. Garei um. Garei um. Garei um. É o Guigui, é o primeiro. Então vai lá, Guigui. Ó, pessoal. Não é pra olhar ainda, não. Não olha, não. Vamos ver. Não, ele vai experimentar os três e vai falar quem é o nome dos três. Vai lá, dá uma goladinha. Esse? Vai, no primeiro. Vai. Deixa eu chegar uma caixinha mais pra lá, peraí. Aí. Vai lá. Uma golinha. E esse você acha que é qual? Esse de Coca-Cola. Tá, vamos ver o outro. Depois eu vou falar se ele acertou ou não. Esse é qual? Coca-Original. Tá. E o outro. Ele errou os três, pessoal. Olha aí. Ó, pessoal. Ele falou que esse aqui era Pepsi. Vocês estão vendo aí que não é Pepsi. Ele falou que esse aqui era Coca-Original. Não é. E esse aqui, ele disse que era... Didio. Não, o primeiro que ele disse foi qual? Foi Didio, né? Então, o primeiro ele errou, o segundo ele disse que era Original e o terceiro ele disse que era Pepsi. Então, ele errou os três. Olha lá. Calma aí. Vou deixar até aqui já arrumado assim. Vai. Primeiro. Qual que é esse? Original. Vocês estão vendo, né? Tá. Vai, o próximo. Acho que é a Pepsi. Errou. O próximo. O próximo. Não tem outro, né? É a Coca-Cola. Não, é. Didio? Que eu não tinha falado. Então, tá. Então, ele errou os três também. O primeiro ele disse que era Original, não é. O segundo ele disse que era Pepsi, não era. E o depois ele falou que era o Didio Cola e errou também. Agora é o Dudu. Olha lá, Dudu. Se o Dudu souber fazer o cálculo certinho, ele já sabe quem é quem. Porque os três já erraram. Vai lá. O primeiro é qual? Pepsi. Próximo. Qual que é esse? Qual que é esse? Calma. Didio. Tá. Próximo. Vamos ver se ele vai acertar. Quer mudar algum deles? Quero. Esse aqui é original. Esse daqui é Didio. Parece um castelo de areia que desanda. Burro. 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 Ih, não. Não, cara. Já foi. Ele errou da segunda, da primeira. E errou da segunda, viu? Então, vamos lá. Agora vamos ver. O primeiro aqui era Pepsi. Ele acertou só um, que foi o primeiro. O segundo era Didi Cola. Tá aqui. Então, comecei certo. Depois mudei. Aham. E o terceiro era Coca-Cola. Mesmo? Agora vamos de novo. Gui, agora você vai me dizer qual que é o mais gostoso. Quer dizer, eles vão dar a opinião deles, né? Qual que é o mais gostoso que você quer, sabe? Eles vão dar a opinião para ver qual que é o mais gostoso. Na opinião deles. Vai lá, Gui. Primeiro aqui. Você vai dar uma picadinha nos três que fala qual que é o mais gostoso para você. Qual que é o mais gostoso? O do meio. Ele achou esse aqui o mais gostoso. Beleza, um ponto para esse aqui. Agora o Kawan. Pode ir, é? Pode. Tá. Não, vamos ver. Eu achei o do meio também. O do meio também? Ó, galera. Tá vendo aí, ó. Dois pontos para o do meio. Agora o Dudu. Vai, Dudu. O que é o do meio também? O do meio também? Tá. Então, qual que é o do meio, Gui? O que que impede o pessoal te ver? Você está atrás da caixa. Qual que é o mais gostoso aí? Qual que você achou? O Dudu. O do meio, você achou? Mas você acha que o do meio é de cola? Não. Vocês acham que o do meio é qual? Eu acho que o do meio é original. Você acha que é original? Ó, pessoal. Os dois acharam que o do meio era original e o Gui acertou. O Dudu. O de cola ganhou, galera. Olha só. Então aí você vê. Ó, Dudu. Patrocina a nós, hein? Olha só. Dudu, na opinião dos três aqui, é o melhor. Embora eles tenham até errado o nome do refrigerante, mas eles acharam que era melhor. Em segundos seria a Coca. E a Pepsi aqui. Deixa o like, galerinha. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham curtido aí um vídeo um pouco diferente. Se vocês curtir muito aí, depois a gente vai estar trazendo mais vídeos desse tipo aqui. Pede o pessoal deixar o like. Então é isso aí, galera. Deixa o like. Se inscreva no canal. Passa no meu canal também. E do tamanho do Dudu. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Se gostou, comenta pra nós fazer mais vídeos desse tipo. Beleza. É isso aí. Valeu. Tamo junto. Até nós. Fui.